Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Silvério e dessa vez a gente tá aqui pra... Ai, eu quero que coisa caiu com a moto de gás aí Nossa, mano, eu sei que a gente não pode rir dessas coisas, mas foi engraçado porque ela é um triciclo, tá ligado? Arrastando a roda ali, não sei se deu pra vocês ouvirem Olha a curvinha de astro, a curvinha aqui é gostosa, ó Limite, hein? Então assim, família, o que que acontece? A gente tem que fazer muitas coisas aí no astro ainda, como eu falei pra vocês Se vocês ainda não viram o vídeo lá falando da preparação do carro, né? Vocês podem colar lá, ó um astrinho ali bonitinho, ó Vocês podem colar lá e ver o vídeo da preparação O que que vai ser feito nesse carro aqui, o que que a gente vai mexer, o que que a gente não vai e etc Mas enfim, eu queria falar pra vocês outra coisa, galera Vocês estão pedindo bastante o acelero de Honda Civic vs Astra, né? Praticamente todo dia tem um comentário aí de Honda Civic vs Astra Galera, a gente vai fazer esse acelero, né? Eu tava deixando, conhecendo mais a tocada do Civic Vendo como é que o carro se comporta, entre outras coisas aí que tinha que ser feito no carro, né? Então assim, família, é... Oh meu Deus do céu, tá complicado aqui, hein, velho? Nossa, o trator aí tava zoando o rolê Mas enfim, galera É... Agora eu já acho que eu já tô pronto pra dar um acelero com a astrinha Já tô pronto aí pra testar, pra mostrar pra vocês Como que o carro vai se comportar Como que o carro realmente tem que ser tocado, né, velho? Porque é embaçado esse negócio aí da tocada do Astra Do Civic, né? Então eu tô pronto pra tocar o carro, velho Tô pronto mesmo Eu acho que agora eu peguei a manha dele E a gente vai tocar legal o carro aí Pra vocês curtirem E assim, família, o que que acontece? O Astra... É... Eu vou chamar o Kikuchi pra tocar o Astra O Kikuchi é um cara que tem a tocada legal do Astrinha, né? É um carro que não é difícil de tocar É um carro bem de boa Tem torque em baixa Então é um carro bem suave E assim, é... Aí vocês me falam Luciano, por que você ainda não gravou isso? Por esse motivo que eu acabei de falar E porque também eu tava fazendo uns testes com o Astra na gasolina Ver se o carro ia ficar bom realmente ou não E o carro agora tá... Tá... Tá acostumado na gasolina A gente vai pôr gasolina comum nele De uma marca boa, de um posto bom E vai acelerar ele na comum Na gasolina comum, galera Né? Ué, essa rua aqui ela manda descer Olha lá a placa Mandando descer Mas chega ali e não tem rua Entendi, não Então assim, família Eu vou colocar a gasolina comum nele De uma marca boa Né? Uma gasolina boa E o Honda vai tá no álcool Aí vocês vão falar, né? É, Luciano Mas daí é fácil Aí fica fácil pro Honda, né? Com o Astra na gasolina e tal Mas eu quero justamente fazer isso, galera Puxar com o Astra na gasolina Contra o Honda no álcool Pra depois passar Acostumar o Astra no álcool de novo E puxar com ele É álcool contra álcool Os dois carros no álcool Nossa, tolei aqui, velho Eu queria ir pra lá E eu esqueci que aqui não cruza, velho Tem que ir lá na rotatória, lá Mas enfim Então assim, galera Então eu quero fazer Esse acelerador aí, entendeu? Né? Gasolina contra álcool Astra na gasolina Civic no álcool E depois Ambos no álcool No etanol aí Pra ver O que que vai rolar Pra ver Se vai Se vai dar bom Essa puxada ou não Galera Se o Astra O que que vocês falam? Vocês falam que o Astra Já leva o Civic No álcool mesmo Na gasolina, quer dizer? O que que vocês me falam? O Astra tem canela, velho Então tipo assim Ele é um carro que anda bem Ele tá andando menos na gasolina Mas ele ainda tá andando bem Então às vezes Pode ter Pode ser que aconteça Do Astra já levar o Civic Na gasolina mesmo Aí vai ficar feio, hein, velho Aí vai ficar feio Vai ficar zoado Mas é uma coisa assim Que que não dá pra saber A criançada, velho Criançada é fogo, hein Criançada é fogo Mas assim, família Deixa eu falar pra vocês É embaçado, velho A gente saber, né, velho Quem vai levar Quem não vai Igual eu falo, galera Quem vai dirigir o Astra Vai ser o Kikuchi Então não tem como mesmo Eu simplesmente Colocar qualquer um Pra dirigir o Astra Porque senão Não vai dar bom Não vai ser legal, entendeu? Então, velho Pô, vamos esperar A hora que o Kikuchi puder Vamos acelerar, né Vamos ficar suave E relaxem, velho Relaxem Porque tudo vai dar certo No tempo certo Entendeu? Não esquenta a cabeça Com querer fazer o bagulho rápido E não ficar bom, entendeu? Nossa, velho Esse bairro é muito ruim de cruzamento, velho Onde você vai O cruzamento não cruza E é um rolo da bexiga Cruzamento não, né A rua não cruza É embaçado O legal daqui É que é um bairro que tem Tem bastante rua nova, velho Então é de boa Pra você ir Gravar vídeo Ficar suave É de boa, entendeu? Isso é legal Aqui tem uma Agora tem uma quadra de beat tênis também Já tá na cidade de vocês A moda do beat tênis Se não tá Vai chegar, hein Pode ficar sossegado Aqui, velho Virou febre isso aí, velho Febre mesmo É tipo tênis Só que na areia E um rolo da bexiga Olha o tanto de carro aqui, ó Agora são cinco e meia A galera vem jogar aí, ó Entendeu? É legal Só que eu já não posso Fazer um bagulho desse, né Porque Como é que eu vou fazer Com o joelhão rebentado Mas enfim, família É... Eu acho que vai ser Bem da hora Vai ser legal Esse... Esse... Eu fico imaginando aqui, galera Ó Esse... Essa rotatóriazinha Quando eu comprar um chevetinho, velho Dá uma ligada nisso aqui, ó Olha aqui, velho Dá pra brincar gostoso aqui, velho Sério mesmo Dá pra brincar gostoso mesmo Tem até pra dar uma brincada De astra aqui, galera O povo já ficou olhando ali Assustado Mas enfim, galera É... É bem legal Né? É bem legal É... Esse bairro aqui Bem da hora mesmo Olha o GSI passando aí, ó Uma astrinha GSI, família Ó Quem sabe, hein? Eu tenho vontade de ter um GSI no canal, velho Sério mesmo Tenho vontade mesmo Então, galera É... O acelero do... Do Astra E do Civic Vai rolar Podem ficar tranquilos, tá? Não precisa ficar, né? Apavorados É... Metendo um louco na minha mente Porque vai ficar... Vai dar certo Vai rolar E assim É... Eu tô ansioso, assim como vocês Pra ver esses carros acelerando Né? Tô muito ansioso Eu realmente não sei o que vai rolar Não sei mesmo Pode ser que o Civic me surpreenda Né? É... Assim andando Como o Astra tem mais torque em baixa Né? Assim andando Eu fico pensando Falando, velho Parece que o Astra anda mais Né? Parece que o Astra anda mais Mas eu realmente não sei, velho Não sei O que que anda mais O que que anda menos Porque... É... Pra mim tá sendo uma incógnita Entendeu? Tá sendo uma incógnita Eu não... Não consigo Distinguir Quem vai andar mais E quem vai andar menos Porque são dois carros Bem parecidos São dois carros aí Que... Que... Que tem uma tocada legal Só que são... É... Tipo assim Eles tem a potência parecida De dizer o que dizer Mas são carros Diferentes em questão de... De... De performance Por quê? Ah Luciano Por que diferentes? Porque o Astra é um carro bem de baixa Ele tem... Acho que seus... A gente passou no dia Naquele dia Deu quase 21 de torque Então tipo Ele tem bastante torque É... E daí Pegamos aí o Rondinha O Rondinha Tem declarados aí 17 se eu não me engano De torque Então são 3kg a menos Véi Vocês estão ligados Que pra carro Com pouca potência Assim como os meus Né? 3kg é bastante coisa De torque Véi 3kg é bastante coisa mesmo Eu acho que nenhum remap Vai trazer esses 3kg pro Honda Né? Quando a gente fizer um remap No Honda Talvez aí vai vir uns 1,5kg 2kg aí Porque o Honda Tem bastante dificuldade Em ganhar potência Em questão de... De... De torque Né? Véi Assim potência vem né galera Cavalos né Cavalaria Agora torque Véi Hum Torque o negócio é embaçado No tal do Honda Mas enfim A gente vai ver o que vai rolar Eu só sei de uma coisa galera Vai ser legal Vai ser da hora Essa puxada Vai dar o que falar Vamos testar primeiro O Astrinha na gasolina Com o Honda no etanol Então pô Legal vai ser Isso eu garanto pra vocês Que legal vai ser Né? Então vamos ver O que vai dar Só sei que tá vindo por aí Fiquem sossegados Né? Não precisa ter pressa Tá vindo por aí E já era Fiquem Fiquem de boa aí Que vai Vai dar bom Relaxa Vai dar bom Então é isso aí família Se vocês querem ver esse acelheiro Comentem aqui embaixo Fala Luciano Solta logo o acelheiro Porque eu quero ver Mas comentem galera Comentem que eu quero saber Vocês querem mesmo ver Esse acelheiro Dos dois irmãos de casa aí Eles são irmãos galera Eles não podem brigar Mas se vocês querem ver A gente coloca os dois Pra batalhar aí Pra ver no que vai dar E assim família Outra coisa Outra coisa Que eu ia falar pra vocês É Já vai deixando o like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito A porcentagem de não inscritos Tá só aumentando Então Pô Vai Se inscreve aí Dá uma força pra gente Né? Deixa o like aí Que a gente vai estar junto sempre Beleza? Vocês já sabem Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre E é nóis Até a próxima Fui Tchau Tchau